Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Eu sou a Tia Lica, a mamãe da... Luísa! Olá, pessoal! Hoje nós vamos jogar esse joguinho de dominó da turma da Mônica. Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com uma brincadeira muito legal. É porque a gente está em casa... Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E estamos aqui mais um dia para fazer alguma brincadeira que seja um pouquinho divertida. Calma, pessoal! Essa menina é maluquete do Blackback e eu começo o vídeo rindo. Olá, pessoal! Hoje a gente está no shopping. Eu vou nadar! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu vou fazer o vídeo de transformação das boas. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui no shopping! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? A gente está com esses lápis, um para a mamãe e outro para mim, que é um que eu queria muito! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a mamãe e com a Chelsea! Olá, pessoal! Hoje eu estou segurando essa caixa, só que eu não vou constar o que tem dentro. Não! O vídeo começou! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo em família. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vocês vão conhecer um pouquinho do meu quarto. Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com... Eu e a Luísa vamos brincar com esse jogo da memória da Turma da Mônica. Pessoal, tudo bem com vocês? Vocês devem estar achando o que essas duas estão mais doidas, nem com esse posto na cabeça. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu não podia começar esse vídeo de maneira diferente, né? Tinha que ter um olá, tudo bem, pessoal? Ai, gente, chegamos aos 500 mil inscritos. E eu estou, assim, pulando de alegria. Eu nunca imaginava chegar tão longe. Muita gente conhece já o canal, muita gente chegando agora, mas a gente começou já tem muito tempo e botávamos pouquíssimos vídeos. Tanto que no primeiro ano que a gente criou o canal, em 2016, eu coloquei apenas dois vídeos. Em 2017, coloquei pouquíssimos, conto nas mãos. E, de repente, o canal foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e chegamos aos 100 mil inscritos. Ganhamos a placa do YouTube. Ai, quanta felicidade! E agora, cheio de emoção, eu venho aqui contar pra vocês que chegamos aos 500 mil inscritos. Nossa, gente, tudo isso é pra vocês, é por vocês. Eu adoro fazer os vídeos do canal. Eu adoro jogar com a Luísa. Eu adoro contar as historinhas da Turma da Mônica. Eu adoro fazer os games. Tudo isso é sensacional. E é tudo pra vocês, por vocês, porque vocês fazem parte dessa história. Eu tenho aqui, ó, fiz o print de várias historinhas da Turma da Mônica quando a gente contava. O primeiro vídeo que a gente colocou no canal que era da galinha pintadinha. Ai, eu e Luísa brincando. Era super divertido. Mas depois vieram muitas e muitas e muitas e muitas historinhas da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, do Capitão Feio, da Marina. Ai, gente, quanta coisa! Mas também brincamos, fizemos ali, assim, com a Polly, com um monte de brincadeiras, assim, que a gente inventava com a Barbie. Era meio maluquete do Blackback, mas a gente gostava de pintar. E ai, a gente ainda faz, né, vídeos de pintura. Às vezes eu tenho vergonha, eu vou confessar pra vocês, de aparecer no canal. Tem um bom tempo que eu não apareço, né, pessoal? Mas eu já fiz vários vídeos pra vocês. Mas... Eu confesso que eu tenho vergonha, sim, 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 sim. Por isso que eu gosto muito de ficar nos jogos. Gente, plantes versus zumbis. A gente tá terminando o último mundo. Acho que só falta mais um último vídeo e acabou. Ai, gente, Bloop Goal. Mais o quê? Ai, é tanto jogo. É, Mói. Ai, meu pai do céu, qual jogo mais? Joguinhos da Turma da Mônica, a gente também já fez vários. Caramujo Bob. PKXD. É... Deixa eu ver, gente, Roblox. Hum... Deixa eu ver mais o quê. Ai, tantos jogos que vocês pedem no canal. Tanta diversão. Tanta coisa boa. E eu fico muito feliz que eu cresci com vocês. Eu adoro, adoro, adoro ler as mensagens que vocês escrevem. Agora é na comunidade, né, pessoal? Não tem como a gente escrever mais nos vídeos. Mas eu sempre leio tudo que vocês escrevem. Eu sempre fico muito, 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 mega feliz de escrever lá pra vocês. De responder a todos os comentários. Ai, gente. Gente, eu nem sei mais. Eu só tenho a agradecer, 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 agradecer. E ainda mais agora que é um baita presente de Natal, né, pessoal? Porque estamos na época de Natal. E 500 mil inscritos, pra mim, é muita coisa. Eu realmente não imaginava. Então é como se fosse, pra mim, um presente de Natal. O melhor presente. Ai, gente, imagina só. Podia ter placa, né, de 500 mil. Eu ia ficar assim, ai, meu Deus, eu quero placa. Mas agora é só em um milhão. Não sei se a gente vai chegar até lá. Mas eu fico feliz com todos vocês que já acompanham a gente. A gente até consegue saber o nome de uma galerinha, cara, que é muito legal. Tem o Bruno, tem o Miguel, tem a Isabela. A gente já grava o nome de algumas pessoas, né? O Felipe, que mais escrevem pra gente. A Luísa, a Ana Júlia, a Maria Luísa. Deixa eu ver mais quem, eu não posso esquecer. A Liz. Ai, o Roberto. Ai, mais quem? Gente, é tanta gente. A Yasmin. Ai, eu não posso ficar falando o nome, porque depois eu vou esquecer o nome das pessoas. Aí vão falar, puxa vida, tia Lilian, você não falou o meu nome. Mas olha, todos vocês estão dentro do meu coração. Ai, o Dante, gente. Mas quem? É muita, uma galerinha super maneira que sempre escreve pra gente. E a gente sempre fica muito, muito mega feliz. O Lucas. O Gabriel. A Amanda. Deixa eu ver, tem uma pessoa... Ah, a Isadora. Mas quem? Ai, tem uma galerinha que joga PKXD com a gente também, que é super legal. Ai, é isso, gente. Eu tô fazendo esse vídeo. É pra agradecer mesmo todos vocês que sempre acompanham a gente. Que sempre escrevem. Que sempre torcem pela gente. Eu adoro vocês, galerinha. Muito obrigada por se inscreverem no canal. E fazerem a gente chegar aqui no canal Bonecos da Lu em 500 mil inscritos. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão pra todos vocês que assistem Bonecos da Lu. Muito, muito, muito obrigada.